Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal trazendo aqui pra vocês Mac Arena Hoje galera, vou estar aqui falando um pouquinho sobre as coisas que mudou né Então já fortalece aquele like aí, se inscreva pra dar aquela força e vamos nessa Galera, o Mac Arena é um jogo assim, tipo galera, já teve muitas mudanças, tá top Mas o porém, pra jogar, pra subir, você tem que ter muita calma porque tem muitos play upado né galera Play play que tá full né, já tinha quando eu parei de jogar, imagina hoje Então, eu vou gravar aqui pra trazer alguns conteúdos, mas eu não sei se eu vou conseguir jogar Sim galera, pra buscar RAM aqui devido, é, a galera tá bem avançada Então, é, e hoje galera, eu vim aqui né, de um tiro ganhei essa arma aqui né Que é a, em rifle 12, já tá no meu Mac né, já equipei ela E temos aqui também, se eu, aqui outro robô né, que é o Rendemur Rendemur, também, se eu ganhasse ele ia ser uma boa Mais um robô pra coleção né, é um robô épico E, temos alguns pilotos né, ganhei o Neymar né, vamos testar aqui O Neymar está no meu Guardian O Neymar aí tá sendo, já tá começando a ser ocupado né Aqui o Micilin Hack 8 também, já tá nele E, ó, Raio de Escudo, Cúpula e tem várias coisas aqui galera Só ganha na habilidade nova Tô com uma sequência de vitória boa aqui também né Tô com 8 vitórias seguidas já Tornei, é, registra, até 7 horas né, vou deixar pra registrar no final Passado eu fiquei em primeiro Vamos ter que buscar partida no Deft Match Solvamos hein Percebi bastante aqui galera, que a galera da antiga jogava comigo Parou de jogar, não vi um player ativo Realmente aí, pra geração né Jogava aí, pararam E outros, chegaram novos players Fava muito bom pra usar o Kill Shot, pra usar o Sniper E tem umas armas agora muito apelona né Querendo ou não, faz muita diferença 5 Eu já consegui, até 60 Vamos lá Peguei assistência né 0, o cara já tá Blazer Já tá morto Nem vou atirar nele Ignorou o escudo né Muito bom Não vai adiantar o I né galera Se eu for, vou tomar né Mares né Agora eu assim, matando Na assistência novamente 5x1 né Tá bom Já era pra você ir robôzinho de cura Primeiro Kill nossa O cara de Sniper lá, vou ter que tomar muito cuidado Inclusive isso aqui ó Tá vem ele né Tá vindo Tá vindo Deixa eu chamar pelo aqui Tá foi Tá sim, perdemos ali um Os play ali Correram né Correram né Esse aqui também Não Se eu não ia lá Tomei o poder também do Guardian né Já ativou aqui Olha lá Tô vendo um Snipado com Ó Logar 8 Tem que usar nosso Sniper né Tem que usar nosso Sniper né Hora de determinação Olha, tá machucando Mano Vamos fazer uma diferença Mata esse cara aqui mano Tomei galera O cara me focou 11 a 11 a não Tem que matar mais um Esse cara de longar aí Que é o para Esse tá jogando bem Focado cara 12 Para que ninguém morre Quase Olha lá Pena que eu não posso focar ele Empatou Empatou um pra cada lado Olha Vamos fazer a diferença galera Vou focar aqui Tem que eu vou focar Vou atrair esse cara Que tá de Sniper Esse aqui ó Ah Não consegui Mano Peguei ele Um pouco de travação Aqui Tem uns travadinhos Não matei ele O importante foi isso Então Já não tem Sniper mais Agora ele vai vir com Ares Ou então com Juggernaut Que tá de Ares Tentar castigar ele Nossa Se tivesse conseguido focar Tá bom Tamo ganhando Tomei cismado Que eu tô com pouca vida Castiguei em Toma Matei já duas vezes Tava com Não Agora é o Sky O Sky Na cola do Sky agora E aí Vai ter o Sky Vai Sky Nossa Vamos tirar o Tudo desse cara Tinha que é o Tavon Sniper também Eu matei 7 Fez assistência Foi o começo Uma bela tomada Quase É galera Partida perfeita Não morremos Morremos uma vez Ou não Nem sei Tá bom Quase ninguém me focou Bem de boa Não acabou não Pagou de Sniper novamente Tá bom Peguei a primeira iluminação Já Já tá ótimo Ele tá de Shot Aqui tá de Isso Tá Vou ter daqui Tombei Véi Vai com a cara Não vai Eu quero pegar ele lá em cima Isso tá bom Já Morrer Tá bom Tá ótimo Tá bom Tá bom Perfeito Pena que os robôs Entra na frente Assistência Galera Eu vou usar a nova arma Aqui Vamos ter essa nova arma Cadê minha aranha Aqui Vou testar ela aqui Vamos lá Ah ela faz tipo um laser Viu Que que vai Toma isso Ixi Que tiro foi esse Ih Perdeu seu Tinho Galera Tirou um aqui Ficou bravo Olha lá Quer ver Se pôr a cara Ele vai Se pôr a cara E é isso Tá combando lindo Imagina Nem calpado Tá nível 1 Calceiro Vamos aí Nossa Deixa eu com gostinho De quero mais Essa arma Esse mapa Ó Vamos MVP ali E o resto ali Foi o outro Tá bom Temos MVP Galera 8 kill Aí matamos aí Uns 3 ou 12 Na soma geral Acertei Linda partida Lindo a partida Né No nível No enigma V Galera Vou puxar mais uma partida Pessoal Mano Pô não Mais uma Ó Talvez Seguir aqui Like Galera Se inscreva Se não Não foi inscrito Ativa o sininho Pra não estar perdendo Nenhum vídeo Do canal Galera Lembre-se também Quem quiser aí Entrar no nosso grupo Do Discord Por lá Se vocês quiser Juntar com alguns Players Que entrar Conta a equipe Aí Quem sabe você Não forme uma equipe Aí Com Jogadores aí Que querem subir Rank Querem disputar Torneio É muito bom Você entrar Numa equipe Formada Quando eu parei Jogar Make Arena Eu tinha Uma equipe Formada Galera Era muito bom Era divertido Pra caramba Galera Tinha suporte Nós tinha Era não Tinha outros caras Que tinham Um sabor mais upado Fortaleza demais Pra você Ó Tem o Taz Mania O Smurtooth Esse cara aqui Não sei se ele é bom Ou ele é É das antigas No futuro Que seja Pô É possível Que esse cara Joga até hoje O Tunic Essa daí Muita Seis Que que isso Nossa Ele meti Que não matou Ih, quer ver Ele tá com Graus Graus Rifos Seis Muito bom Era o de apelar Apelar Amigo Não pegou Tá bom Esse laser Tá queimando Que só Olha isso Só laser Mano Esses lasers Aqui Eu vou ter que Pagar uma arma Dessa Vamos aqui Nosso O shot Cara Eu tenho que fazer Alguma coisa Não fez nada Nessa partida Mano Escurecei então Mãe Vingança Foi a esfera da mãe Que me matou Vingança O que mais Estou travadinha Toma aí Eu matei Vamos ver Se eu chegar Merda Merda Nossa Que tanto de laser É isso Tem um patitinho Vai mais um Mais um Mais um Infelizmente Não deu Pera Que tanto de laser Sem brincadeira Vamos começar De kill shot Seria Tem ninguém Tô me focando Aqui Né Vou pegar Aqui Olha o robotante E que isso Não chega ali Não Vai ser morto E que isso Nossa Só o laser E bem ocupado Bem ocupado Por sinal Que isso Estão tomando conta Tô laser Toma aí Vingança 6x3 Vamos agora Só que Esperar aí Ampliar a vantagem 6x4 Se eu morrer Vai ficar perto Do empate Virou um pouco Então Levamos um Nós estávamos mortos Completamente 9x6 Boa O shot novamente Vou na esquerda Lembra aí galera Que não deixou aquele like Para fortalecer Não custa nada Galera Só um segundinho Quase matamos Quase matamos ali Muito bom Cara ali Toma aí Vai correr Para cima Nossa Agora eu maciei Pena que A gente já está perdendo Tá de card BIN 8 Mano Então Mano Cadê meu time Mano Aí não né Só os guardi Galera Snipado agora Só snipado agora Vamos apelar Tô snipado agora. Tô parado agora. Tiramos, galera, tiramos. Tiramos, empataram. Felizmente, né? Cadê naquele que tem menos vida? Tá, né? Eu já subi tudo. Dez a oito, né? Tudo ali vai entregar, infelizmente. Opa, sofri aqui. Opa, tô sem... Acabou, galera. Temos, né? Deixa aqui pra baixo. Segura aí, galera, segura. Não morre, não. Aí eles vão morrer, velho. Eu vou morrer, né? Matei mais um. Vencemos novamente, galera. Vamos MVP novamente? Olha lá. Olha lá, né? Outro MVP. Snipe que ainda tá... Tá liso ainda, galera. Tá esbagaçando a snipada ainda. Pensa se eu tivesse que criar uma nova arma de sniper lá com roupou... Roupado, ó. Nessa nós matamos novos. Na passada eu fui 13. Então, galera. Valeu aí. Quem quiser aí, né? Ver mais vídeo. Make Arena. Se quiser me adicionar também, galera. Adicione de boa. Se eu não tiver vago, aviso. Tenta trazer alguns vídeos aí pro canal. Deixe aquele like aí. Se inscreve. Falou. Até a próxima, galera. E fui. Tchau, tchau.